Em 2023, a Casa Corceará completa 25 anos de história e está celebrando a data com edição especial, em novo endereço. A Casa Corceará deste ano já foi inaugurada. O maior evento de arquitetura e decoração do Ceará abriu suas portas no último dia 12 de setembro e segue até o dia 29 de outubro. Este ano marca uma data muito especial para a Casa Corceará, a comemoração dos 25 anos da Mostra Cearense. E o bairro escolhido para sediar a maior mostra de arquitetura e decoração do Ceará é o Meireles. A casa construída tem um terreno de 5 mil metros quadrados. Essa casa já estava na minha listinha há muitos anos, né? Aí ano passado tive a ligação do Vitor Frota, que é o dono da Das Artes, que é o proprietário do imóvel, nos oferecendo. Ah, eu me controlei, né? E lógico, e tinha que ser. E aí eu entendi por que não foi antes. Porque tinha que ser para comemorar uma data tão importante. 25ª edição, Casa Corceará. O que esperar? Quais as novidades? Muito entretenimento, né? Porque Casa Cor, ela é um evento para toda a família. Ela só... Todos os ambientes são decorados, mas você tem loja, é um ambiente projetado por um profissional. Tem restaurante, tem café. Todos os anos, a Casa Cor tem um tema. E neste, os curadores da mostra escolheram se baseando nas grandes incertezas e eventos tristes, como a pandemia, guerra na Ucrânia e até a crise econômica. Olha, esse tema é nacional, né? Ele é escolhido por uma curadoria. É a tendência mesmo do mundo, né? Do que se está sentindo, o que se está passando, o que se quer. E o Corpo e Morada é isso, é de você, é o momento de como as pessoas estão. Neumann, faz o convite para quem está em casa assistindo a gente visitar a Casa Corceará há 25 anos. Vale muito a pena, independente se você vai construir ou reformar, venha, porque é o melhor programa que o Estado do Ceará tem. O nosso site é www.casacor.com.br barra Ceará, né? Você tem todas as informações no nosso Instagram, Casa Corceará. São 37 ambientes assinados por 54 profissionais de arquitetura, decoração, design e paisagismo. E para mais informações sobre a Casa Corceará há 25 anos, é só você acessar a minha coluna no portal GC+. E para mais informações sobre a Casa Corceará, né?